O que é que tu quer? Eu posso jogar? Jogar o que? A gente não conhece vocês cara É o meu amigo? Tá o meu amigo? Rala, sai, sai Vem conhecer o meu rodas Foda-se Sai, sai Vem conhecer o meu rodas Tá o meu amigo? Rala, sai, sai Vem conhecer o meu rodas Foda-se Vai dar um olhento, cara Em pleno 2022 Um ano da tecnologia Foda-se, vai dar um olhento Foda-se, vai dar um olhento Foda-se, chato pra caralho Toda hora vem com esse papinho Toda hora parece no fim Foda-se Foda-se Vai pro cabelo, irmão Vai pra puta que te pariu